Conte essa galera E é com muito carinho que a gente chega no Clube do Serrano Em Aurem Terra que a gente dá valor, onde está? Pessoas maravilhosas Gente maravilhosa Obrigado Aurem O Caia Saúde chegou Bora começar Caia Saúde Caia Saúde Joga a bolsinha em cima e dá-lhe na palma Vai começando as emoções E vai Para a pressão 3, 2, 1 Enlouquece tudo All you people in the house Get up and scream and shout Say hey Gaia Saúde Mara meu incrível Vou fazer uma montaria no sapatinho Eu e você e as suas amigas Obrigado Família Atitude Eles já estão na área do Mando Todas e mais alguma Tá no Gaia Lucina Galizinho Gaia Saúde Romário Variedade Jumar Amorilho Ele já está na área com toda a galera Empresário Romário está na área Ele é Natália Wesley Anunciado Olha quem chegou também Olha quem chegou também Família Caldo de Aranha Família Caldo de Aranha Olha meu amigo Wellington lá do salão do Wellington De Capanema Diz que me, diz que me, diz que me DJ Júnior Saks, Saks Joga no batidão, no batidão Olha o Tiago, o copo cheio Obrigado Tiago Meu amigo Maurício Também está na área Tamo junto meu garoto Seu amor vem a prata Deixa de combater Não sou ninguém Sou carregador Do Gaia Saúde Parado no bailão No bailão Ela cupou o pozão Cupou o pozão Cupou o pozão Vem meu Gaia Parado no bailão No bailão Ela cupou o pozão Cupouzão no chão Cupouzão no chão Maravilha parceiro Tiagão Cupouzão no chão Olha o Silvan também Bora Silvan Esse é brodo do Iago Meu irmão Parceiro de longas amas Passamos com o David Sayer Bora o Gilvan, aperta o play O Gilvan chegou no Gaia Desagne Passa com o dedo o porto fazendo cara de mal Passa com o dedo o porto fazendo cara de mal Passa com o dedo o porto fazendo cara de mal Passa com o dedo do porto fazendo cara de mal Passa com o dedo o porto fazendo cara de mal Maio, sim, na atitude, o emissor E a sua primeira dama, Laiane Brigador Eles estão aonde, hein? O incrível Gaia Sound Bora o Gilvan O Ked E a primeira dama, Larissa Vamos junto Bora, Romário A Indiana louca do Gaia Olha o DJ Eduardo Vamos lá no Gaia, professor Vamos pra Gaia Que tá tudo bom Viva divino Caldo de aranha já chegou Viva divino Senta, 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 senta Hoje eu vou pro rolê, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa Professor Valmir já tá aqui, hoje eu vou ficar loucão Representando a Caldo de Aranha Família Caldo de Aranha Júnior Santorini Vai o Fabio Assunção, hoje eu vou virar O Fabio Assunção, hoje eu vou virar O Fabio Assunção, hoje eu vou virar Bora meu ganhar, bora meu ganhar Apaga a luz que tá liberado 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 Vai designer Pou, 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 pou Tem, 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 tem Olha meu parceiro maior, o talão Júnior Tamo juntos! E vez, pom pom pom, tem tem tem, o DJ Piro de Escródio Baculho! Não esquece a farra do Rio, do Rio Vermelho, tá todo mundo bem-vindo! Live J Sander! Para aí, para aí, quem tá solteiro começa a botar a mãozinha pra cima logo aí! Quem é que tá solteiro? Joga a mãozinha em cima, joga a mãozinha em cima! Agora, três, dois, um, o imbo! Joga a mão pra cima e faz o sinalzinho do Gaia! Joga a mão pra cima e faz o sinalzinho do Gaia! É o Gaia! É o incrível Gaia Saúde, é o Gaia! O incrível! Ele chegou, sacudiu o grave no paredão Romário pode aumentar Agita esse povão Fazendo um som diferente pra novinha do bundão Vai no chão, 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 vai no chão Não perde a concentração Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Iago Mixi, o Ricardo e o Alonso e o Inversão Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock Bananinha, equipe enlouquece do Gaia! E você desapareceu, né? Eu... Monatinho Eu tô no rock, eu tô... Xalopini, o Fagner Play, o Vitinho e o Cleito, o Robozinho E o meu brother! Carlos Pressão E doida! Chamei os contatinhos, que hoje tem rock Peguei o Rodipá, Red Labo e Siroc E na 4x4, agora... Para o Silvão! Andando no último volume Romário Variedades! Quando eu cheguei no baile, mostrei que a firma é forte E a primeira dama, Natália, o Thiagão O Wesley! Sempre que fui lembrar que dentro do meu carro Estão no Gaia e o Suque, eles não valam! Vai, para as mamacos no beijo, eu vou levar só pra viela Vai ser papapá, papapá, papapá Vai, vai, perreca, vai, perreca Vai, vai, perreca, vai, perreca Loucura! Maraclube do Serrano! Família sem vergonha! Tamo junto! Tá do gentilho que a gente gosta! Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco O Gaia é louco Bagulho louco, louco, louco Bagulho louco, bagulho louco Bora, minha família, atitude Bagulho louco Tamo junto! Já são pacotes e pacotes por aí, meu irmão! É loucura! Tá do gentilho, Romário! Tá mil grau! Tá mil grau! Tá mil grau! Tá mil grau! Professor Valmir rompendo fronteira Próximo sábado vamos instalar em São Miguel do Guamá Em mais uma super festa, viu? E te ouvir de quatro Quarta travessa em Caponema Vai ser loucura Olha a família faz gostoso As gigantes a longe Ele vai no amigo que deixa a mulher em casa E vai pra festa Conhece Aquele velho amigo que chora pela ex Bora que a pressão vai começando, começando, começando E boida, e boida, e boida, e boida Fica garola Eu vou te apresentar o melhor vale do Rio de Janeiro Vai Tu já sabe qual é Se você já tem o verdadeiro fudeiro Vamos chegar Que tá tudo É que me esqueça a farra do Rio Vermelho Aqui do meu lado esquerdo Sejam bem-vindos no Gaia Tá só começando as ondas Família Chitruz Agora vai Ele escoge o bagulho Mariago Sou eu com o príncipe caçada a vida inteira Mais uma murada Iago É o clube do Serrano, hein, ori Essa é bem da nossa brutalidade Incrível, Gaia Sal Lá você do caraca da piscinina de São José Bel Esse é o brota do Iago Bora, careca Maxi Sem Limites e toda a galera da Família Atitude É nóis E aí, Ronaldo, Maresinha De Castanhal para o Pá Enlouquece O príncipe caçada a vida inteira Mais uma murada ruína Seu sonho lindo Se deparou que tava mesmo é de bombeiro Já na minha baladeira e de domingo a domingo Ela se encontra na festa com a sua amiga Que é sorteira e também tá com o coração malicioso Só pra saber de você no creme O Domingos e o Rafael Tá aqui com a gente Vem, 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 vem Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Não vou sair pra tomar uma lá no bar Afogar as águas e depois se embriagar Sim, e depois Vamos lá Para a Família Sem Controle Porque essa noite você é nossa Tamo junto Amo sinheira E leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saia de pé Vai, vai E leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saia de pé Isso tá publicando Que as vezes não se bate no dia Taca, 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 taca Taca, 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 taca O najbardziej óerto do bruxo Bora, oraria, botando na bateria Tchumeng da briquinha Humo- monsieur için Huynikate Todo a família Nunca Shield É a mão Põe a mãozinha pra cima e grita Ei, 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 ei Embora meu Gaia agora Gaia-sa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Alô, Vitinho! Obrigado, família Atitude! Sabe que é nóis, sempre, sempre! Dia 24 A reinauguração do Balneário São Sebastião Na quarta travessa em Caponema E o Gaia vai tá por lá! Apaga acende, apaga acende Apaga acende, apaga acende Apaga acende, apaga acende Apaga acende Apaga acende É incrível Gaia Sound É o Gaia no Clube do Serrão do Iorê Pra galera dançar Te liga Como é que é? Banda Que me Sou novo pra viver com você História de amor Chora, o primo, um abraço, o Márcio, o Chocinha O Chico E toda a galera E seu calor Precisa experiência Esqueça a farra do Rio Vermelho O Arlan E toda a galera Chora, não vou E nem morrer de amor Chora, chora, não vou E nem morrer de amor Vai, 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 vai Vou há mais de duas horas Ensaiando uma recaída DJ Iago Mix Baruqueiro já tá na vela Baruqueiro Baruqueiro Me Bruxa Baruqueiro O mix tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Você me chama de Benzinho Sem vergonha Vende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de Benzinho Bora, Gostinho Bora, Romário, Bora, Natália Dançamos voando A banda 007 Família Atitude São Joré Estamos na casa deles Pra ver se com inspiração E onde para ela vem Um impulso em que falta Pra me agarrar Essa safada Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi E a galera não para de chegar Sim Aqui no clube do Serrano Já fechando o lotadinho O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Jaiane da cabuzera O Zé da chama de Benzinho Manda 007 Oi Agora Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor Acho que o Tiago dá valor Se some Se tiver de longe Vira a cara Finjo que não Não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você ou não E aí Vai dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você O que você nunca soube fazer Sem eu com quem quiser Eu aposto Guálido Com o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Equipe esquadrão da terror de hora É nós Gisele e Dantas Um abraço pra você Melinda Não é algo Mas eu adoro Manda 007 Aperta o play E a gol Deixa eu perguntar o que você E o Biti Ricardo Já por aí Fala Curião Quem cala consente Eu acho que deu pra ir Robozinho Empresário Romário Tá na área E parecemos namorados Equipe Caldo de Aranda A aliança virou Enfeitido dentro A nossa cama agora é só pra dormir mesmo Vai Alonzinho Cadê o Maninho? Cheiro Estranho Você me beija em minha boca Amiga Cíntia Tá na área meu irmão Não parece que há Abraço pra você O seu abraço é tão solto Não consegue me prender É o Gaia Estranho Você me beija em minha boca Estranho O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Alonzinho Alonzinho Uma das mais tocadas em todo o estado do Pará Tiago O Barrão O Copo Cheio Você tem um emprego pra mim Olha Pra quando você sair do banho Agora a Marcia Líbia Nossa gente Seu lindo Olha Pra quando você fizer seus planos Quando Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Olha meu amigo Rogério Teu meio Um super abraço Obrigado pela presença do Gaia Valeu Rogério Me brinda, me usa e saia Aceito esse emprego de cobaia Manda 007 E aí? Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Família atitude Posso ser a família Família sem vergonha Se você fizer seus planos É nóis Quando Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Bora, Silvão Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Hoje só faltou o menê do palio perturbado Antes de amar meu bem E o Robson Quash Ainda não chegou Testa esse amor em mim Me brinda, me usa e saia Testa esse amor em mim Agora, filho Manda logo a minha Testa esse amor em mim Testa esse amor em mim Deixa eu te falar uma coisa Que bom você apareceu Essa é dele Empresário Romário E já no meu telão Aí a galera da Exclusive NP11 É a Doutique Que vem crescendo em todo mundo, meu irmão Está aí com a gente Nosso grande amigo Dispensa em mim Que faz aí as lojas exclusivas NP11 Doce pelo Doce pelo Doce pelo botinho Você me ganhou, bebê Oh, bebê Oh, bebê Eu tô chamada em você Eu tô chamada em você De Gilvão Para, meu amigo Doce dos frangos aqui Jorem Oh, bebê Super abraço Altrazino sem mancada Banda 007 Banda W7 Emoção Banda W7 Bora dançar Deixa eu te falar uma coisa Que bom você aparecer Exclusive Me vejo Me vejo pra você Bolsa Biozzi Nutella do Gaia É a loja que já veste os deus do Gaia E o DJ Ricardo já usando aí As marcas Bolsa Biozzi O mundo conspirou Me apresentou Casadinha Tássira Lolo Bia Cantando Bateu Sinatitude Especialmente Eu tô chamada em você Eu tô chamada em você Eu tô chamada em você Você me ganhou Bebê Oh, bebê Oh, bebê Eu tô chamada em você Eu tô chamada em você Família sem controle Você me ganhou Bora Romário Bora em doida 07 É assim, manilha Não sei se é o Gaia Gaia Por que você não sai daí E vem aqui Pode invadir Pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não avabora Depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só vê sua foto não vai me esquenta Amar você de longe é tão Tiagão Esse é o brother do Iago Mix É a Cíntia do Cíntia Ela agora é a Cíntia do Gaia Por que você não sai daí E vem aqui Pode invadir Pode chegar Pode ficar Professor Valmir Parto no meu abraço Apertado Toda a galera do Ramal da Onça Embora não apavora Depois do amor a gente vai Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só vê essa foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cor e saque Aqui Aqui Amigo Emerson Amigo Emerson Sente seu calor Sente seu calor Precisa experiência Tenho medo da dor Tenho medo da dor Chorar chorar não vou Taliago E nem morrer de amor Chorar chorar não vou Chorar chorar não vou Alô Fagner Cleiton Não sei o que decidir Charapinho Vindo design Não sei o que decidir Entrar pra não sair Duvidas de mim Desenhar Saber o Donatinho Anda apaixonado Vindo de paixão Me aperta o coração Ei, Donatinho Somar e dividir Gramática e pó O amor Geografia em A flecha do amor acertou o Senegalês Não me preparei Pra matéria do amor Não tive professor Vai DJ Vai DJ Prova de amor Prova de amor Tira mais Alô Respira fundo Que a notícia não é boa Tu é doido, meu irmão Alô Infelizmente Romário e sua primeira dama Segue vai me Grandes amigos Que eu tenho Um carinho imenso, viu É o Romário e a Natália Esses aí Moram no coração Professor Valmir Isso aí também nem se fala, meu irmão Gilvan, Thiago Enfim Toda essa galera Que sempre Está aí do nosso lado Sempre mesmo Valeu E o L Tô dançando todas Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Banda 007 Para mim, incrível 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 Josué E o sofrência do irmão É nós É o Jack Chan É o bombonzeiro oficial Eu tô sentindo o meu coração acelerar Quando eu falo em bombonzeiro oficial Só lembro do meu eterno no sino Caramelos Olha É um calor É um calor Uma loucura Acho que é paz Para o design Olha Você mexe com a minha imaginação Pega as suas coisas E vem morar comigo Se você quiser Eu me canto Olha as girandas Elogio Leva teu café Na manhã Um super abraço do meio Ping da hora Os últimos Aves Rafaela Tu vira jogo Jory Como sobremesa Te vejo Rafaela, né? Você fica louco Pra me amar Quero ter você No magnífico Super dinâmico Amor A força do som De Igarapé a sul E quem vai tocar Família Atitude Petinho popular Amor DJ Algo califoso E DJ Nando Moreno Já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo Eu tripliguei o tanto que eu tô bebendo Abro Califade Clube do Serrano Lotadinho de ponta a ponta É o Mauro Já O status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Olha a Giovana do Pelo do Graio Nem mais quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando O status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Manda 007 Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo Eu tripliguei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer um Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando na minha vida Uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando E aí no despidados da terra O coração tá namorando Vamos juntos O status que eu não queria De G. Jefferson já chegou Ele é a primeira dama Eu não sabia Grande amigo nosso E o banilho Já tá no lugar E aí no mais quem diz que eu mando E aí no man O coração tá namorando O status que eu não queria Já já tem a mãozinha Até que eu queria alguém Beijo ardente como o sol Eu abraço o quente É o meu lençol O tempo aqui não passa Sem você Puxo o que custar Te espero Quando te encontrar Só quero Olha o vestido daqui Me esquadrando a terror É de hora, hein, meu irmão Onde a vida me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor Ao meu lado Seja onde for Tudo que você sentir ao me ter Também sinto amor Como você E o resto Só o tempo Vai dizer Tá suxa, amigo É bom demais Adoro o amor Que a gente faz Com você é especial Vamos ouvir a carnaval Com você nota 10 Não tem igual Se tu quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô Como você O nosso amor Pede bis Quanto amor E sem raiz O bom mesmo é Amar e ser feliz Banda K10 Beijo ardente como o sol Teu abraço quente É o meu lençol O tempo aqui não passa Sem você Puxo o que custar Te espero Quando te encontrar Só quero Faz a vida inteira Pra te amar Onde a vida me levar Eu vou DJ Alanzinho Amor Ao meu lado Seja onde for Tudo que você Sente ao me ter Também sinto amor Como você E o resto Só o tempo Vai dizer DJ Alanzinho Seja onde for É bom demais Adoro o amor Que a gente faz Com você é especial Vamos ouvir a carnaval Com você nota 10 Não tem igual Se tu quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô Como você O nosso amor Pede bis Quanto amor E sem raiz DJ Alanzinho Amar e ser feliz Vá suja o medo É bom demais Adoro o amor Que a gente faz Adoro o amor În Digo Ele Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto